O movimento pentecostal em Marabá é muito forte e cada dia mais fica mais fortalecido. Foi neste final de semana inaugurado uma igreja pentecostal aqui na Nova Marabá, a Noiva para as Nações, e trouxe na sua programação o apóstolo Joel Angel. Joel Angel conhecido como o apóstolo da chuva. O movimento pentecostal no Brasil avança a passo largos. Cada dia novas igrejas abrem, novos missionários e apóstolos aparecem, todos eles arrebanhando uma quantidade imensa de pessoas. Hoje aqui em Marabá temos grandes igrejas pentecostais. Uma delas, abriu recente, é a Igreja Véu de Noiva para as Nações. E fala a sua bispa. Qual a principal função desta igreja nos dias de hoje em Marabá? Exatamente o que todos os ministérios fazem. É uma agência de Deus na terra para trazer a palavra do Senhor, para que vidas sejam transformadas, sejam libertas, e que venha um avivamento, que venha um tempo novo para essas vidas. Vidas que estão aí sem Deus, sem esperança, e Deus vai trazer uma nova esperança, uma nova unção e um novo tempo para o povo, a cidade de Marabá e os cidadãos de Marabá. E sobre o Jubileu, o que a senhora pode falar? A nossa igreja está em festa desde o dia que nós inauguramos, desde o dia 27, 28 e 29. E dia 1º não foi diferente, dia 2º hoje também não foi diferente. Foi muita unção e vamos continuar agora a partir de sexta-feira ao quinta-feira com a festa do Jubileu, ou seja, onde o apóstolo e profeta da chuva veio para esta cidade trazer uma unção de avivamento, de prosperidade para a igreja em Marabá. A bispa Aldeci Pisolati também fala da visita ilustre que recebe em Marabá, o pastor e apóstolo Joel Ângel. O apóstolo Joel Ângel é um homem muito conhecido, não só no Brasil, como conhecido fora do Brasil. Por todas as palavras que Deus usa, todos os atos proféticos que ele faz, ele determina, ele decreta unção sobre governadores, sobre prefeitos, e assim acontece, segundo a sua palavra. Chove, há prosperidade, há um vinho novo, há uma alegria, há toda uma transformação por onde ele passa. Joel Ângel é conhecido como o pastor e o profeta da chuva. Toda vez que ele faz previsões, chuva acontece na região onde ele está. Coisas que aconteceram também em Marabá. Estamos com o apóstolo Joel. Apóstolo, eu tenho uma curiosidade, né? Porque antes a gente falava nos pastores, depois nos padres, né? E agora os profetas, né? O que é realmente um apóstolo? Um apóstolo é aquele que foi ungido por Deus para ser o primeiro. Quando ele chega, implantam o trabalho primeiro, como os apóstolos foram enviados por Jesus, foram os primeiros enviados para estabelecer o reino de Deus num país ou na nação. Depois os profetas são aqueles que vêm decretando, eles ouvem Deus no mundo espiritual e lançam decretos. Como aconteceu comigo, desde 2008, Deus mandou viajar pelo país, profetizando um tempo de prosperidade sobre o nosso país. Tanto começando, como eu preguei hoje, começando com a terra, os animais, então a prosperidade que precisa chuva, e depois o avivamento para as igrejas e a nação. Então, esse é um trabalho profético, profetizar. E Deus honra a profecia fazendo cumprir aquilo que é dito. Como aconteceu aqui no domingo, Deus mandou profetizar que iremos começar esse trabalho com chuva. Porque a doutora Aldecia Juiz, ela soube nos honrar, ela acreditou nas profecias há oito anos atrás, Deus mandou profetizar que ela seria uma apóstola também, uma pastora, e hoje se cumpriu, seu esposo também. Então, ela creu. Então, por isso, Deus mandou vir aqui completar a segunda dose de unção, e o sinal que Deus aprovou, é a chuva. Realmente choveu em Marabá, né, nesse dia. Mas eu gostaria de saber, o senhor assistia a sua pregação, e o senhor falou que o Brasil seria a terra de abundância, e a pátria do evangelho. Mesmo com todas as tribulações que estamos vivendo, o senhor acha que isso é possível? Tanto é possível que o Brasil, ele se destacou nesses últimos anos, de uma forma inexplicável. O Brasil escapou da maior crise do mundo. Enquanto os Estados Unidos desceram, o Brasil subiu. Não é porque é um bom governo ou um mau governo, não é isso. As orações da igreja, os decretos, a igreja está sendo chamada por Deus, levantada para tomar o Brasil. Hoje, Deus vai trazer para o país. Primeira coisa, uma unção ministerial. Apóstolos, profetas estão nascendo no Brasil, serão os mais ungidos do mundo. Segundo lugar, Deus está liberando uma unção, uma pardação, uma bênção econômica para o nosso país. Riquezas enormes começaram a ser descobertas nesses últimos tempos, e vai aumentar. Em terceiro lugar, nós teremos uma nação governada por homens e mulheres de Deus. Muito em breve, o Jornal Nacional vai começar com o presidente ou a presidente, dizendo, a paz do Senhor, amados irmãos do Brasil. Vai acontecer isso. Porque é a vez do Brasil. Deus escolheu o Brasil.